Balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal mostra que de janeiro a novembro foram apreendidas 707 toneladas de drogas nas rodovias federais do país. O volume representa um aumento de 13% na comparação com todo o ano passado. Ainda de acordo com a PRF, as drogas mais apreendidas foram maconha, cocaína e crack. E os estados com mais registro são o Mato Grosso do Sul e o Paraná. A PRF afirma que o aumento de apreensões deve-se principalmente ao aprimoramento da fiscalização e a otimização do emprego do efetivo em pontos estratégicos.